Nasci em São Salvador Cidade negra do Acarajé Cidade negra do Amaral Cidade linda, negra, mulher Bahia de Oxalá Beleza do bem do que Como é lindo o canto Como é grande a nossa fé Cidade negra do Amaral Cidade negra do Amaral Quero ver você exaltar No toque do Afaxé No aço do Ijechá No canto de Naê Quero ver Cidade negra do Amaral Cidade negra do Amaral Cidade negra do Amaral Cidade negra do Amaral Como é lindo o som Cantores do Amaral Cantores do Amaral Cantigas do Ijechá Na canção do Pagalê Quero ver você exaltar No toque do Amaral No toque do Afaxé No aço do Ijechá No canto de Naê Quero ver Cidade negra do Amaral Como é ver o amor Na riqueza de amar Beleza do bem querer Beleza do bem querer Como é belo estar Como é lindo é sonhar Lindando de Naê E dar a letra A limo aço do Amaral Como é lindo é sonho Tchau, tchau.